É, aham, fantasminha na parada O swing absurdo DJ Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Enlouquecer, enlouquecer que eu sei Enlouquecer Solta a bregadeira DJ X, gente, eu bem que te avisei É diferente, aham, aham Vem que vem, vem que tem Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Bumbum que bate, 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 bate Tu vai descer, enlouquecer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Enlouquecer, enlouquecer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Chama, solta Fude morre Fantasminha na parada É, é, aham Eu bem que te avisei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Enlouquecer, enlouquecer que eu sei Enlouquecer, solta a bregadeira DJ XG, eu bem que te avisei É diferente, aham, aham Vem que vem, vem que tem Tu já desceu que eu sei Enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei Enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei Enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei Enlouqueceu que eu sei Bumbum que bate, 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 bate 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 Tu vai descer, enlouquecer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Enlouquecer, enlouquecer que eu sei Tu vai descer, enlouquecer que eu sei Vai DJ, toma, vai Americanizou tudo Arrochadeira invadindo todo mundo Todo Brasil, fantasminha na parada Vai DJ